Olá, na aula de hoje e na próxima aula, vamos falar de dois tipos de ondas mecânicas. São simples, interessantes, para a gente entender os instrumentos musicais, para a gente entender ondas. Nós vamos falar hoje de ondas numa corda. E na próxima aula, as ondas sonoras, que são muito importantes nas nossas vidas. Ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material para se propagarem. Sem um meio material, não se propagam. Temos, por exemplo, as ondas gravitacionais, ou as ondas que nós produzimos quando deixamos cair um pingo de água numa superfície não perturbada. São ondas, são exemplos de ondas mecânicas. Falamos de ondas sísmicas. E mostramos também já um videozinho, onde a gente fala, ou a gente mostrou, ondas em uma mola. No caso de uma onda numa mola, ela obedece à equação de ondas, e a velocidade pode-se demonstrar é igual ao comprimento da mola, vezes a raiz quadrada da constante elástica da mola, dividido por m. Isso é um tipo de onda mecânica. Nós vimos alguns exemplos naquele video de uma onda que se propaga numa mola. É um exemplo de onda mecânica. As ondas sonoras, nós falamos, são ondas que se propagam pelo ar. Ondas de pressão. E é assim que nós nos comunicamos. Vamos discutir o som na próxima aula. Ou ondas numa membrana. Isso mesmo. Nós temos um tambor. E como é que nós perturbamos o tambor? Com a baqueta, nós batemos, deformamos, isso mesmo, nós deformamos aquela superfície e, mediante essa perturbação, se propagam ondas. Ondas mecânicas que fazem uso da membrana para elas se propagarem. Nós vamos ver hoje que ondas numa corda se propagam porque nós temos um meio material que é a corda. Muito bem. Temos aqui, então, a relevância do estudo da dinâmica de uma corda para a gente entender os sons musicais produzidos por instrumentos musicais. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção para as cordas. Claro que nós vamos estudar o movimento de uma corda, não é? Essas cordas, elas têm uma densidade linear de massa, massa por unidade de comprimento, diferente. Claro. É isso que vai nos permitir produzir sons com frequências diferentes, cada uma das cordas. também quero levar em conta o fato de que essas cordas estão sob uma certa tensão. Sim, isso é fundamental. Não sei se vocês se recordam que um instrumentista numa orquestra, ele afina um instrumento dele tensionando a corda. Isso, a tensão é fundamental do ponto de vista das frequências produzidas pelas cordas vibrantes. Muito bem. Vamos assistir a este vídeo. Neste vídeo, vamos fazer um experimento para estudar a propagação de ondas a partir de uma corda tensionada em um violão. Começaremos afinando o violão, aumentando ou diminuindo a tensão aplicada nas cordas, girando as tarraxas ou cravelhas. Se alteramos a tensão, alteramos também a velocidade V de propagação da onda, que é igual à raiz quadrada da divisão da tensão T pela densidade linear Mi. A densidade linear Mi de uma corda é igual à sua massa dividida pelo seu comprimento. Como no violão todas as cordas têm o mesmo tamanho, quanto mais grossa e pesada for a corda, maior a sua densidade linear, menor a velocidade e, portanto, menor a frequência, pois a frequência F é diretamente proporcional à velocidade V. é por isso que as cordas mais grossas são mais graves e as mais finas mais agudas. E, porque a tensão é diretamente proporcional à velocidade e à frequência, quanto mais esticada a corda estiver, mais agudo será o seu som. Podemos observar também uma onda em uma corda gerada a partir de um pulso que se propaga em ambas as direções. Ao encontrar os pontos de fixação das cordas, os pulsos são refletidos com sua fase invertida e, ao se encontrarem, os pulsos são somados, gerando uma onda estacionária. Muito bem, então vamos entender primeiro a questão da formação de uma onda em uma corda. Aqui eu tenho na figura de cima a corda tensionada, primeiro, na horizontal, entre duas paredes. Esse é o caso dos instrumentos. Eu posso ter uma corda também que não esteja presa uma parede e que eu venha colocá-la em movimento. Vamos estudar também nesse caso. Agora, veja, aqui eu tenho a corda depois de perturbada, a aplicação de um pulso, como a gente chama. Aí está. É isso que a gente vai entender. E agora, o que acontece depois dessa perturbação? E agora, eu tenho aqui uma função f de x que descreve o perfil daquela perturbação. Aqui é claro que eu exagerei, não é tão alto assim. Isso não está feito em escala, mas isso não é tão importante. É para ilustrar o conceito. f de x é essa função que dá a perturbação, o perfil da corda. Muito bem, para cada perturbação, esse perfil há de ser diferente. Mas, agora, veja só uma coisa curiosíssima. O que acontece com esse pulso assim que ele é gerado na corda? A gente viu isso no caso do violão, só prestar atenção. Esse pulso, olhem só, por exemplo, num pedacinho do meio do pulso, ele está sob a ação de duas tensões. A corda puxa para cá, puxa para cá. Ora, o que vai acontecer? Veja aqui o esquema de forças de um lado da corda e do outro lado da corda. Isso vai nos levar a uma situação curiosa. A primeira coisa que acontece, depois que você produzir um pulso, é ele se transformar em dois pulsos de acordo com esta figura que é. Um pulso se propagando para a esquerda e um outro pulso se propagando para a direita. É uma questão de dinâmica, de forças agindo sobre aquele pulso inicial, a perturbação inicial. Ela dá lugar a dois pulsos que se propagam um para a direita e outro para a esquerda. Então, essa é a primeira coisa. A evolução temporal do perfil da corda, aquele primeiro perfil, ele se transforma em dois, um indo para a direita e o outro para a esquerda. Esse aqui é o perfil depois de um intervalo relativamente grande de tempo, de tempo-teto. Então, essa é a primeira coisa que acontece. De forma que se F for o perfil, esses dois pulsos, um se propagando para a direita e o outro se propagando para a esquerda, veja que aqui tem uma diferença, mais Vt menos Vt. F de x menos Vt descreve aquele pulso, mas não o pulso original, mas aquele pulso dividido por dois. É por isso que tem aqui um fator meio, meio aqui e meio aqui. De forma que se você olhar agora para o instante de tempo inicial, esse pulso vai ser igual a f de x menos x zero, se eu fizer t igual a zero. Ou seja, essa é uma expressão matemática que descreve a propagação daqueles dois pulsos. É claro que a gente vai mostrar daqui a pouco que a velocidade de propagação de um pulso numa corda, ela é igual à raiz quadrada da tensão à qual a corda está submetida dividido pela densidade linear de massa da corda. De acordo com o que a gente viu naquele vídeo, como é que a gente determina a densidade linear da corda. A gente mede a massa dela e divide pelo comprimento. É tão simples quanto isso, admitindo que a corda tem uma distribuição de massa uniforme. Se ela tiver defeitos, isso já não se aplica mais, mas dessa maneira mais simples. Então vamos lá, vamos estudar a dinâmica de uma corda. Ora, aqui eu tenho uma corda deformada e agora eu vou me concentrar num ponto P da corda. Também, isso aqui não está feito em escala, mas é para ilustrar o conceito. Agora vamos fazer o seguinte, eu pego um pedacinho da corda, veja, um pedacinho da corda, esse pedacinho da corda tem uma massa que eu vou chamar de delta mi, só para chamar a tensão de uma massa pequena ou delta m, como queira, uma massa pequena e agora essa corda está sob a ação de duas tensões, a da direita e a da esquerda, elas não estão em equilíbrio, senão não haveria movimento da corda. Ora, como é que a gente faz? A gente usa aqui a lei de Newton. Olha, a tensão da esquerda mais a tensão da direita, a soma das forças é igual a delta m, que é a massa daquele elementozinho da corda, vezes a aceleração. A aceleração, por outro lado, é igual a d2, y, dt2. Quem é y? y é a coordenada y daquele ponto da corda. Daquele ponto da corda. De forma que a coordenada y é a coordenada y desse ponto da corda. Eu estou considerando a corda muito pequena, de forma que ela é praticamente puntiforme. Eu estou considerando, então, esse elemento da corda. Ora, olhando aqui para a componente y, eu tenho o seguinte, ela está sob uma tensão t, de forma que o que eu tenho que olhar é para a componente y dessa tensão. E a componente y dessa tensão é igual a t vezes seno desse ângulo e do outro lado é t vezes o seno daquele ângulo ali. Então, eu tenho menos t vezes seno de θ e mais t vezes seno de θ d é igual a delta m vezes a y, onde a y é a derivada segunda de y com respeito ao tempo. Ora, a interpretação geométrica da derivada é tal que tangente de θ e é igual a dy dx calculado em xe e tangente de θ d é igual a dy dx calculado em xe mais delta x lembrando que este ponto aqui tem coordenada x este aqui é x mais delta x consequentemente recorrendo agora a duas aproximações que na realidade posso fazer como sendo uma só eu aproximo para ângulos muito pequenos eu aproximo seno de θ aproximadamente igual a θ e aproximadamente igual a tangente de θ ou seja eu posso direto seno de θ por substituir seno de θ por tangente de θ e aqui então eu tenho derivadas calculadas entre xe e xe mais delta xe e consequentemente disso resulta a derivada segunda dessa função y o resultado está aqui t vezes dy dx para x e mais delta x menos delta dy dx para x igual a xe é igual a delta m vezes d2y dt2 agora a gente recorre a essa aproximação onde dy dx calculado em xe mais delta x menos dy dx calculado em xe é aproximadamente igual a d2y dx2 vezes delta x ora aqui eu tenho portanto t vezes a derivada segunda com respeito a x dy vezes delta x ora delta m sobre delta x e isso é o que a gente chama de densidade linear consequentemente acabei de deduzir esta equação que é a equação de ondas e aqui agora eu posso fazer a leitura isto aqui o que aparecer aqui é 1 sobre v2 consequentemente qual é a conclusão a qual a gente chega que v2 é igual a t sobre mi ou v é igual a ou v é igual a raiz quadrada de t sobre mi como eu já havia chamado a atenção anteriormente ou seja tudo que eu fiz aqui é usar a lei de Newton para um pedacinho da corda e agora ver a dinâmica daquele pedacinho fazendo algumas aproximações como eu acabei de indicar mas com isso eu deduzi que você tem uma onda que se propaga numa corda e a velocidade de propagação da onda numa corda é dada pela raiz quadrada da tensão a qual ela está submetida dividido pela densidade linear de massa da corda então essa é uma expressão extremamente importante e nós deduzimos isso deduzindo a equação de ondas que na verdade foi obtida a partir da lei de Newton olhando para um pedacinho só da corda muito bem agora veja a solução e não vou aqui demonstrar isso porque é muito fácil mas de qualquer maneira a corda ela se propaga mas muita tensão que eu preciso levar em conta as condições iniciais y de x em t igual a zero que é aquele pulso essa é uma condição inicial e a velocidade de cada ponto no instante de tempo de t igual a zero dy dt em t igual a zero essas são as condições iniciais isso determina muito do que vai acontecer em seguida com uma corda agora o que a gente pode demonstrar é o seguinte é que a solução da equação de ondas é dada por uma função que é x menos vt e uma outra função g de x mais vt isso mesmo a solução mais geral da equação de ondas é um pulso que se propaga para a direita e um pulso que se propaga para a esquerda é isto é isto é isto que se demonstra e a gente pede então para o aluno fazer essas contas aqui porque é isto que se demonstra aqui está aqui está a solução mais geral é uma função qualquer claro que pode ser a função cosseno claro mas é uma função de x mais vt que é um pulso que se propaga para a esquerda mais g g é a função qualquer que vai depender das condições iniciais claro isso aqui é ponto eu determino essas funções a partir das condições iniciais a gente pode demonstrar isso por exemplo se por acaso y de x igual a zero for igual a zero f de x é igual a menos g de x então eu tenho aqui a solução mais geral da equação de ondas dois pulso um para a direita este aqui é o pulso para a esquerda que é o f mas eu tenho uma solução também que envolve a função g que é um pulso se propagando para a direita então veja que no caso das condições iniciais onde a derivada é igual a zero eu posso mostrar que f de x é igual a g de x igual a fi de x fi é a forma do pulso inicial é aquela coisa que nós dissemos antes do pulso que se divide em dois acabamos de deduzir esse resultado olhando para as condições iniciais eu tenho agora umas situações bastante interessantes eu tenho por exemplo essa corda com duas extremidades fixas o que acontece vamos estudar isso depois essas duas extremidades aqui estão fixas as duas o que acontece vamos a uma situação também interessante eu tenho só uma extremidade fixa só uma extremidade fixa e agora eu vou lá balanço uma corda produzo um pulso e o que vai acontecer com esse pulso ora se essa extremidade for fixa eu coloco aqui o eixo x aqui eu faço x igual a zero então a condição é y de zero e t igual a zero para qualquer t ele está sempre parado lá consequentemente para x igual a zero a função f aqui é igual a função menos g e a solução portanto é φ de x mais vt menos φ de x menos vt o que significa isso eu tenho uma onda e um pulso e ao chegar nessa extremidade fixa esse pulso volta sobre si mesmo no entanto ele inverte ele inverte ele sai agora invertido porque ele está preso por essa extremidade isso a gente pode provar matematicamente então se uma extremidade fixa acontece isso um pulso chega bate na parede e experimenta uma reflexão invertendo no entanto o pulso se por acaso a extremidade for livre aí a condição é dy dx igual a zero a gente pode mostrar que nesse caso o pulso chega ele é refletido mas sem a inversão ele volta praticamente nesse caso sobre si mesmo e essa então é a conclusão nesse caso onde eu tenho uma extremidade livre muito bem então nós analisamos aqui esses casos de propagação de um pulso e poderíamos também analisar ondas transmitidas e refletidas numa corda utilizando as condições na interface entre essas duas e aqui eu tenho a resposta o fato é que se eu tenho uma onda um pulso que se propaga da esquerda e essa corda aqui é mais grossa então esse pulso dá lugar a um pulso se propagando para a direita e um outro invertido se propagando para a esquerda se for ao contrário eu tenho um pulso que se propaga para a esquerda mas sem se inverter mas isso aqui tudo sai dessas condições que a gente tem que impor então veja que eu estou chamando atenção para o fato de que o estudo do movimento de ondas de pulsos numa corda é bastante interessante a gente chega a uma série de conclusões a partir da solução geral das condições iniciais das condições de contorno e das condições eventualmente na interface é um estudo bem interessante e a gente chega a todas essas conclusões agora vamos analisar ondas estacionárias porque ondas estacionárias são importantes para os instrumentos musicais isso mesmo por que ondas estacionárias nós já sabemos que um pulso se divide em dois então eu vou acabar tendo uma onda se propagando numa direção e uma onda num sentido naquela direção a onda no outro sentido ela é refletida nas extremidades e no final das contas o que eu vou ter duas ondas uma se propagando num sentido e a outra num sentido oposto é isto que a gente vai ter então eu tenho aqui a superposição de duas ondas de duas ondas y igual y1 de xt y2 de xt uma se propaga para a direita a outra se propaga para a esquerda e a conclusão é bem interessante muito interessante é a formação de uma onda estacionária a definição de uma onda estacionária em geral é bastante simples eu digo que uma onda é uma onda estacionária se ela como função do tempo ela puder ser escrito como uma função de x, y, z vezes uma função do tempo só do tempo essa é a definição geral de ondas estacionárias nós vamos ver que no caso da mecânica quântica nós vamos estudar lá ondas estacionárias e a definição é exatamente essa muito bem então veja somando as duas ondas e usando aquelas propriedades de somar seno cosseno etc seno a mais seno b seno a menos seno b o resultado vai ser esse olha só uma onda estacionária porque essa onda depende do tempo independentemente da posição é um produto de uma função do tempo cosseno ômega t nesse caso vezes uma função que eu estou chamando aqui de a a de x é amplitude que depende da posição e a de x é igual a duas vezes a vezes seno de kx k é 2pi dividido por lambda veja essa é uma situação bem curiosa somo duas ondas e eis que eu obtenho agora uma situação bastante interessante vamos a essa situação interessante que é ilustrada por essa figura do meio o que que acontece quando eu prendo essa corda em dois pontos mas antes de responder a esta questão nós vamos analisar o que que acontece né com ondas estacionárias ondas estacionárias de uma maneira geral nós temos quando temos ondas estacionárias alguns pontos que estamos chamando de xn para os quais amplitude é igual a zero isso é muito interessante porque amplitude é igual a zero sempre que seno de k x for igual a zero eu tenho várias possibilidades seno de k x índice n igual a zero ora seno de k vezes x seno de k x é igual a zero acontece quando x é igual a zero opa mas isso é bom porque esse é o caso em que essa extremidade aqui está fixa então acontece para x igual a zero mas ela está fixa satisfaz aquela condição mas quando k vezes x índice n for igual a n vezes pi porque essa função se anula sempre que o argumento dela for igual a n vezes pi consequentemente nós temos aqui alguns valores de x para os quais essa função se anula esses pontos são chamados de nós de nós agora temos também os antinos eles acontecem quando o seno de kx n é igual a 1 de forma que esses pontos eles têm sempre uma amplitude que é na realidade máxima estão sempre com o máximo são os antinos os antinos são dados por esta condição aqui k vezes x índice n igual a 2 vezes n mais 1 por exemplo para n igual a 0 eu tenho pi sobre 2 ora o seno de pi sobre 2 é igual a 1 então eu tenho aqui a formação de nós e de antinos agora você imagine agora a situação na qual eu tenho esse x índice n igual a l exatamente igual a l com esses dois pontos aqui fixos com esses dois pontos fixos ora isso aqui por outro lado me leva a uma condição para os valores possíveis do comprimento de onda da onda que se propaga lambda n igual a 2 vezes l sobre n olha só se eu tenho as extremidades fixas então os comprimentos de ondas das ondas harmônicas possíveis existentes ali para a corda fixa de comprimento L esses dois pontos aqui estão fixos esses comprimentos de onda das ondas que se propagam das ondas harmônicas que se propagam se restringem a valores dados por essa expressão aqui mas qual é a consequência disso a consequência disso é lembrando que a frequência é igual a 1 sobre o comprimento de onda vezes a velocidade e a velocidade é igual a raiz quadrada de t sobre mi então f é igual a velocidade dividido por lambda mas lambda só admite alguns valores ou as ondas que são admitidas elas tem comprimentos de onda como nós já dissemos antes tem comprimentos de onda dado por essa expressão lambda índice n igual a 2l dividido por n ora mudando agora para m eu tenho o seguinte aí eu tenho uma coisa muito interessante que só algumas frequências são produzidas por uma corda quando eu fixo as extremidades da corda sendo l o comprimento da corda as frequências são dadas por um número m que é um número inteiro um número inteiro m igual a 1 m igual a 2 m igual a 3 m igual a 4 m igual a 1 chamamos de frequência fundamental não de forma que essa frequência fundamental não é ela é dada por 1 sobre 2l vezes raiz quadrada de t sobre m ou seja as frequências que uma corda de um instrumento musical pode produzir são frequências que são múltiplos inteiros de uma frequência conhecida como frequência fundamental como frequência fundamental e essa frequência fundamental é 1 sobre 2l vezes raiz quadrada de t sobre mi de forma que veja bem para eu alterar a frequência de uma corda eu tenho que tensioná-la aumentar a tensão mudar a densidade considerar cordas mais finas ou mais grossas e finalmente alterar o comprimento da corda ah sim num piano você não altera o comprimento da corda mas num violão com o dedo você altera o comprimento da corda produzindo sons com frequências diferentes o fato que num instrumento de corda olhando aqui agora só para os comprimentos de onda nós vemos aqui primeiro comprimento de onda do som fundamental ele é igual a l sobre 2 aliás 2l 2l e assim por diante o fato é que as frequências elas são iguais a um múltiplo inteiro de uma frequência conhecida como frequência fundamental eu posso mudar essa frequência alterando a tensão alterando a densidade linear da corda e aumentando ou reduzindo ou alterando o comprimento da corda vamos ver isso por meio desse pequeno vídeo nessa demonstração usaremos uma corda elástica amarrada a uma bola de brinquedo conhecida como bola maluca a bola funciona com um motor acionado por pilhas que gira em seu interior de forma excêntrica o movimento do motor faz a bola vibrar com uma determinada frequência que é justamente a frequência de giro do motor pendurando a bola e aumentando lentamente o comprimento da corda ela pode entrar em ressonância com a vibração da bola desta forma a corda começa a vibrar aumentando gradualmente a amplitude de vibração aumentando-se ainda mais o comprimento podemos obter o segundo modo de vibração da corda nesta situação podemos visualizar dois ventres que são regiões com muita vibração da corda notamos que o comprimento da corda neste modo de vibração é o dobro do comprimento comparado com o primeiro modo de vibração se aumentarmos ainda mais o comprimento podemos visualizar os outros modos de vibração sendo que o comprimento total da corda é sempre um múltiplo inteiro do comprimento do primeiro modo de vibração o 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 Legenda Adriana Zanotto